Irmão, ó, ó, lá as esfriadas no carro. Ó, ó, ó. Velozes e furiosos, Curitiba, Paraná! Tem um carro mexidão, tio! Anda pra caralho! Caralho, meu esquisitão pra frear, velho! Velozes e furiosos, hein? Tem um carro mexidão pra frear, velho! Ó! Caralho, meu Deus! O ponto não anda pra não sair? Opa! Tem que cair ali também! Sai pipoco também na bunda? Caralho, o que é esse, velho? Velozes e furiosos, Curitiba, Paraná! É nóis! Ó lá, no retrovisor! Tá pegando? Tá pegando? Ó lá! Rico, tio! Rico! Ele maluco, velho! Aspirei, rebaixei! Que rodinha! Ui, ui, ui! É nóis! Fui!